Vocês todos têm de fazer uma escolha Ou deixam o rei tempestado de casco partido dizer-vos como devem viver Ou... Podem voltar a ser fantásticos Rainbow Dash, agora não é uma boa altura pra... Eu sei que podem deitar-te abaixo Cantar E as coisas não correm bem como tu pensaste Dos dias bons só te apetece lembrar Só te restam os medos que tu guardaste Mas há uma luz que brilha lá no fundo Apaga esses medos e dúvidas, esmaga-os Deixa brilhar para o mundo inteiro ver Está na hora, sim, de ser brutal E tu não sabes como é difícil A rotina chata em que temos de viver Não os deixes roubar quem és afinal Só depende de ti ser brutal Eu sinto a luz a crescer lá no fundo Como uma história que ainda não contei E agora é hora de finalmente ser livre É só viver com bravura e coragem Tu tens de ser brutal Sou para de ser tu brutal Tu tens de ser brutal Ser grande só tu brutal Nós arrasávamos entre as nuvens nos céus Fazíamos esquemas que adorávamos fazer Apanhávamos tesouros que guardávamos bem Poupávamos as joias para os dias maus Vemos a luz que enche os nossos céus Vamos esquecer as ordens do rei tempestade Agora é hora das moças que vão voar Sem direto hoje é hora de ser brutal Vamos mostrar estes fonezinhos como é que se faz Espeitáculo! Eu sabia que vocês conseguiam Agora só falta o toque final Vamos! Não, 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 não! Ah, não!